Tá valendo! Goiabás e Asec ao vivo com a equipe, tá na rua? Jogando Goiabás, é o 1, 2 Marquinhos, 3 Rian, o 4 é o Ícaro, pode chamar de Barrela que ele gosta, 18 Rafinha, o lateral esquerdo, o garoto Tiaguinho, o primeiro volante, 7 Murilo, o grande filho do Tiago, Murilo com a 15, segundo volante, P8, 6 Daniel, é o quarteto, o ataque do Goiabás, tem João Elenito, tá brigando pela artilharia, 17 é o camisa do João Elenito, o cameraman, hoje não quer nada com tá na rua, ele quer o gramado, Luan com a 10, técnico, Aldo, ninguém sabe quem é Aldo, o Peu. É hora do Asec de acima, Valter Silva. Gustavo com a 1, Lian, 15, 14 Heitor, 13 Iago Carigé, o filho do Zé, 6 David, 5 Mateus, 11 Henrique, 8 Rian, o filho do Vanginho do Açudinho, 10 Brino, 16 Kennedy, e 7 Felipe, técnico, Ossimar Bonfim, Lucas. O goleiro, Gustavo, tá no centro do gol, 4 homens na barreira, Murilo, saiu fraco, Gustavo, ia dando um susto ali na torcida do Asec, mas recuperou e tirou de pé. Murilo, é para o Asec, é para o Goiabás, lançamento, o desvio, defesaça do Gustavo. Olha a chegada, Ícaro de cabeça, rede, gol, para a alegria, da torcida do Goiabás, Icaro, é Icaro o nome do cara, Barrela é nome de gente, rapaz. Luan, pode ser, bateu direto, vai pintar um golaço, golaço, Goleão, para a alegria da torcida da Goiabeira, Luan, o gol do título, terminal da Efin, de papo, 2, para o Goiabás, 0, para o Asec, um grande jogo, o Goiabás é campeão, com o ITS, sub-13, Walter. Corre por lá, o Peu, chega aqui, Peu, que alegria, mais um título, acumulando, olha para a tela, Peu, que bonito, coisa linda, vou ter, vou pegar aquela festa lá, Peu, pega a festa, Peu, que alegria, né, Peu? É bom demais isso aí, a gente fica satisfeito, muito feliz, é um trabalho que nós temos, é um trabalho sério, e a gente está vendo aí, a recompensa é essa, é ver esse garoto tudo feliz aí, a torcida também, tudo vibrando, e o futebol é isso aí, graças a Deus está tudo certo hoje. Muita gente de Goiabeira aqui, e a foto do Goiabaça aqui sendo, sendo registrada nesse momento.